Fala galera, tudo bem? Rodolfo Marques do Vamos Pra Bolsa aqui. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Porque até o mês de abril, muitas pessoas estavam eufóricas com esse mercado, só que de abril até o momento, as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, caíram mais de 50%. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês se realmente o Bitcoin é das sardinhas e com elas deixando um pouco de lado, perdeu toda essa alta, esse movimento. Ou se não, os investidores institucionais também estão olhando pra esse mercado. Então, confere esse vídeo até o final. E bom galera, se é a primeira vez aqui no canal do Trade Map, já aproveita pra se inscrever aqui, pra deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor que eu produzo e outros especialistas também. E galera, eu quero falar aqui com vocês sobre, principalmente, o que está acontecendo com o Bitcoin. Porque nós tivemos aí quedas bem acentuadas recentes. Eu estou inclusive aqui, galera, com o gráfico do Trade Map. Então aqui dá pra acompanhar a variação do Bitcoin ao longo do tempo, Bitcoin em real. E dá pra ver que ele teve ali o seu pico, o seu maior patamar no dia 14 de abril de 2021, que justamente foi o dia do IPO da Coinbase. Então, uma grande corretora e custodiante de criptomoedas teve ali o seu IPO e o mercado estava eufórico. E o Bitcoin ali chegou à marca dos quase 380 mil reais. Só que desde então, o Bitcoin vem caindo, vem arrefecendo. E dá pra ver aqui que ele teve uma queda de 54,79 no momento que eu gravo esse vídeo. Atualmente está aí na região dos 170 mil reais. E assim, muitos investidores estão receosos, né? Poxa, será que já foi o momento do Bitcoin? Será que já foi o momento das criptomoedas? Será que os investidores institucionais não estão realmente olhando pra esse mercado? Porque, poxa, o Elon Musk só falava bem das criptomoedas. Era tweet pra cá, tweet pra lá. As empresas, nós só vimos elas colocando ali o seu caixa em criptomoedas. E o que aconteceu? Bom, essas empresas continuam investindo em criptomoedas. E tem um site bem legal pra que você possa acompanhar isso daí, que é chamado Bitcoin Treasuries. Então, ele é um site que eu vou mostrar aqui pra vocês, que mostra quais são as empresas que estão investindo aí nas criptomoedas. E nós temos aqui algumas empresas de capital aberto, nós temos empresas privadas e, enfim, tudo isso acaba corroborando pra te ajudar a entender que, poxa, quem gosta do universo cripto, quem entendeu o valor do Bitcoin por ser um ativo escasso por natureza, por ser um ativo aí que ele pode ser uma alternativa em relação às moedas fiduciárias. Porque nós temos que pensar, de cada 3 dólares que nós temos hoje em circulação, um deles foi impresso nesse período que nós estamos vivendo aí de pandemia. Então, assim, muito dinheiro foi impresso no mundo como um todo. E quando você olha pra alternativas a moedas fiduciárias, como o dólar, você tem aí o ouro, que também é escasso por natureza, só que não é tão fácil de você transacionar e carregar. E tem as criptomoedas que são chamadas aí do ouro digital. Nesse sentido, muitas empresas estão alocando parte do seu caixa ali em criptomoedas. E nós temos aqui, galera, como top 1, a MicroStrategy LLC, que é uma empresa de capital aberto em bolsa lá no Nasdaq. E ela tem aqui, ó, um valor em Bitcoin superior a 3.5 bi de dólares. Temos a Tesla aqui, que aportou 1.5 bi e hoje está perdendo um pouquinho. Temos a Square, que é uma empresa aí que tem o mesmo CEO do Twitter. Tem essa Marathon Digital Holdings. Então, tem várias empresas aqui, galera, com capital aberto em bolsa, que investem em criptomoedas. E nesse site você consegue conferir qual é a posição, qual que foi o preço de aquisição e o quanto que ela vale hoje. Até mesmo o Mercado Livre, né, recentemente, ela fez aí um anúncio falando que ela iria colocar parte do seu caixa em criptomoedas. Tem aqui também, ó, empresas privadas que estão comprando aí criptomoedas. O governo, né, o governo da Bulgária e o governo da Ucrânia tem posição em criptomoedas. E tem aqui alguns ETFs também que vão se expor a criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Então dá pra ver que, poxa, os institucionais não estão saindo desse mercado. Muito pelo contrário, estão investindo mais. Só que você, como investidor, não pode despautar somente por notícias, porque geralmente, quando todo mundo está falando super bem de algo, o preço vai estar lá em cima. Quando alguém está falando que não é pra comprar e está muito ruim, geralmente o preço está lá embaixo e pode ser mais assimétrico pra você, investidor, que está pensando em carregar esse ativo aí pra um prazo maior. E um outro dado bem importante, galera, pra vocês olharem pra esse universo cripto, é a questão de El Salvador que vai adotar o Bitcoin como a sua moeda corrente. Porque até então, esse país, El Salvador, não tinha uma moeda oficial e ele escolheu o Bitcoin pra ser uma moeda corrente. Então isso mostra realmente que esse universo está crescendo. As pessoas estão olhando mais pra isso. Pode ser que, putz, passou aquele boom, passou aquela euforia que nós tivemos até abril, mas os fundamentos não se alteram. Então, como investidor de criptomoeda, eu particularmente gosto de me expor ao longo do tempo. Aproveito os momentos que as criptomoedas e principalmente o Bitcoin está mais pra baixo pra ir comprando e acumulando. E quando ele sobe bastante, eu vou ajustando a minha carteira. E claro, quero saber de você, investidor. Você já investe hoje em criptomoedas? Se sim, qual é a sua criptomoeda preferida? Deixe aqui nos comentários. E também uma outra questão. Você acredita numa retomada esse ano ainda das criptomoedas? Quem sabe pra patamares superiores a 300 mil reais? Ou não? Vamos ficar aí por um tempo nesse platô dentro dessa região aí entre os 160 mil, 180 mil reais. Coloque aqui nos comentários também. E claro, se curtiu esse conteúdo, deixe aqui o seu like. Se inscreva no canal do Trademap, porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. Obrigado por acompanhar até aqui. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho